Nós, comandante, estamos aqui no Vierão, no estádio que está atualmente sediado o Sport Club Cruzeiro de Cachoeirinha. Agora está em campo a equipe do Cruzeiro de Cachoeirinha, mais o chamado Barcelona, o novo bumbum, a sensação do final da Gaúcha. Estamos revolucionando mais uma vez as nossas transmissões esportivas via ao vivo pelo Facebook. Vamos até onde foi possível, pessoal, onde a nossa bateria agora vai transmitir essa partida. Líder! Por enquanto, estão começando aí com o pessoal. Vamos ver a escalação das equipes em campo. O Cruzeiro, David, o goleiro. John Lennon, o número 2, acho que passou pelo Rádio, vai cair de John Lennon. Vem lá do Janeiro, o Dão. Vlad Mias. Talã. Parece que caiu o nosso amigo Lacerda. O Sander. O Sander, Ronaldo 3, Lucas Martins, Lucão, William Kozlowski, Alagoano, Giovanni, Thiago Steffi no banco de reserva, Wagner, Otávio, Gustavo, Jairson, Matheus e Liscaz. A escalação do Cruzeiro. O árbitro é o Jean-Pierre, famoso. O primeiro assistente é o Júnior. Assistente 2, Antônio Albarnois. O quarto é o Marcos Paim Reis. A escalação do Cruzeiro. O nosso amigo Lacerda. Quem está esperando esse jogo aí, Lacerda? O jogo do Robo. Oi, Gabriel. Gabriel Valdir. Nos acompanhando. Esperando uma vitória do Novo Mundo. Gabriel, vai te catar. Gabriel, aqui, assistindo ao vivo, essa transmissão alternativa, Novo Hamburgo e Cruzeiro. Tenho aqui, Lacerda, o número 2 do Cruzeiro, o John Lerner, que veio lá no Alto da Glória. John Lerner, veio do Botafogo, no Rio de Janeiro, não fez o Alto da Glória, mas está aqui no Cruzeiro de Porto Alegre. Vamos observar esse John Lerner. E vamos nos preparar para esse grande jogo. O Noia, o Noia, o Checo, a chamada de Barça Noia. Um bom público no Verão. O nossa amiga Bruna, a cantura. Oh, nossa amiga Bruna. As meninas, as bonitas, as canulas, aqui no Verão, aqui em Gravataí. Aqui está torcendo os gloriosos Pós-Cruzeiro. Estão os torcedores aqui no estádio, lutando a parte social aqui no Pinheirão. As duas equipes em concentração. O primeiro uniforme do Cruzeiro, que é o uniforme tradicional do Cruzeiro. O primeiro uniforme do Cruzeiro, que é o uniforme tradicional do Cruzeiro. Novo Mundo, seu belo fardamento azul, vai ser, promete um grande ataco hoje. Esse time fantástico do Novo Mundo, que é considerado o Barcelona aqui do Rio Grande do Sul. Está o Jean-Pierre, no centro gramado. Aqui o Cruzeiro está sediando seus jogos, enquanto a arena, a arena do estrelado, não está concluída aqui na cachoeirinha, aqui do lado de Gravataí. Estamos aqui, pessoal, na primeira vez, uma transmissão ao vivo, direto de Gravataí. Vai, está o Jean-Pierre, não sei o que o Jean-Pierre está esperando para o pontapé iniciar dessa partida, pessoal. Vamos ver aqui as torcedoras do Sport Cruzeiro. Aqui as belas torcedoras do nosso glorioso Sport Club Cruzeiro de Cachoeirinha. Inicia a partida! Agora vai o Cruzeiro, vamos aguardar ele, para a zaga do Cruzeiro, tocando bola do Cruzeiro no seu campo defensivo, vamos aguardar. Vai para o lado lateral esquerdo. Olha lá, olha lá, belo contra-ataque do Cruzeiro. Estamos ao vivo pelo Facebook, direto do Vieirão, em Gravataí, o estádio do Cerâmica, Futebol Público. Lá é o Cruzeiro para o ataque. Atenção, tira a zaga do Noia. Lá é o Noia Botanico. Muito bom futebol. Muito bom futebol. Opa! Uma volta pelo lado esquerdo de ataque do Noia. O processo da torcida do Noia no alhambrado do Vieirão. Vai o Noia para levar para a área do Cruzeiro. Vamos aguardar essa drogada, hein? Um vento forte aqui em Gravataí. Um vento de chuva. É contemporâneo aqui pela cidade de Gravataí. O Joaquim Boeira, de Vagas, também está aqui conosco. Atenção, levanta o alho para o lado do Cruzeiro. Tira a zaga do Cruzeiro. Ah, barbaridade, que rosca. Meu Deus! O zagueiro do Cruzeiro meio que tem uma rosca. Para o lado. Aí o cara, o escanteio, o Noia. Vamos aguardar essa jogada, o Noia. Estamos ao vivo, inovando as nossas transmissões. Olha o ataque do Novo Hamburgo. Tira novamente o ataque. Tira a defesa do Cruzeiro. O que é o professor? Bom dia, Sari. Vai amanhã. Ah, vai amanhã, professor. Estaremos lá junto, professor. A nossa grande transmissão. Juventude inteira. Acho que não faremos ao vivo. Se complicar lá com a... Com a... Com a outra... Com a outra... Cada grande que... Comprou o campeonato. Nós não faremos ao vivo, pessoal. Hoje estamos fazendo ao vivo. Um abraço, professor. Obrigado, bom das áreas. Nosso professor Colorado. O levantamento para a área do Cruzeiro. Vamos ver esse ataque do... Do Noia, desculpa. Ah, o Nelson. Ah, o nosso Nelson. Nosso tesoureiro da SEG. Atenção, levantamento para a área. Tira. Filha. O nosso Nelson. O nosso tesoureiro da SEG. Aqui está tentando. Filho social. O... Aqui do Vieirão. Cruzeiro, esse... Esse lance. Opa. O monte do Noia. Bom dia. E o time do Cruzeiro também não é... Não é ruim. Não é ruim, não. O time é bom do Cruzeiro. É um jogo competitivo. Muito bom, tio. O que é? O que é? Olha lá, jogado Cruzeiro. Uma bela jogada. Vamos aguardar aí, pessoal. O que vai acontecer? Vamos ao vivo pelo Facebook. Opa, esse contra-ataque mortal do Noia. É um perigo, esse contra-ataque do Noia. Neutralizado pelo goleiro. Um abraço. Para o recado. Que é? Deixa eu tocar, professor. Obrigado. Estamos ao vivo. O que é do Vieirão. Aqui na... O que é o meu amor? Ataque do Cruzeiro. Defende o goleiro do Noia. Ataque do Cruzeiro, hein? Perigoso. Perigoso? O Jean-Pierre deu um impedimento na jogada. Bonita vista aqui do estádio Vieirão, aqui em Gravata. Uma pena que o Cerâmica fechou as suas portas. Tem um estádio muito bom aqui em Gravata. Vamos aguardar o lance de jogada aqui. Um jogo igual, um jogo bem equilibrado. O que está achando a partida, nosso amigo Lacerda? Mais ou menos. Mais ou menos, Lacerda? O amendoim também não. Opa, ele... Nós estamos aqui no meio do trabalho. Põe o Vieirão natural aqui, o amendoim. Olha, tira de... Tira de... De cachoeirinha, desculpa. Eu estou com o Cruzeiro que é de bordo, tá ali. Cachoeirinha. Defende o goleiro do Noia. Professor lá, nosso professor Ricardo Baldassari. Acredita que o Cruzeiro não perde esse jogo. Vamos ver. Eu também. Olha aí esse jogo aí. Na primeira vez, essa nova fase do Jornal Negritude, estamos transmitindo para a primeira vez o Jornal do Cruzeiro aí. Nosso glorioso esporte do Cruzeiro. Novidades na fase profissional. Paulo Furtado. É, tem novidades aí. Estamos... Suspendo, negociando. Estamos nas negociações. Lacerda Pequinhos. É o nosso professor. Estaremos lá, professor. 2x0 o Inter. Estamos juntos. O Lacerda 2x0. O clássico Suvernal. Vocês vão guardar essa jogada aqui do Noia? Olha o gol. Olha. Opa. O irmão Lança. O levantamento da área aí, da área do Cruzeiro. Vamos ver agora? Vamos ver agora? Vamos ver. Vamos ver. Aqui, pessoal. Estamos... O cruzeiro do Noia, lá. Fazendo uma agitação. Eram animados aqui, por verão. Professores... Sabem tudo aí lá. Atenção é maravilhosa. O que é que o Jean-Pierre deu lá? Falta aí, ataque do Noia. Vamos aguardar aí, estamos ao vivo pelo Facebook, Cruzeiro versus uma bomba, atenção, olha lá o ataque, bom ataque do Cruzeiro. Atenção, vamos ter que consolidar o time do Cruzeiro, não é mole não o time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro com ataque, a torcida do Cruzeiro está agitando aqui no pavilhão social do Viano, opa, cheira a defesa do Noia. O pessoal do Cruzeiro, atenção, levantando a praia, tira a defesa do Cruzeiro. Atenção, opa, parece meio complicado ali. A falta que o Jean-Pierre deu, não deu falta? Bola o chão. Eu achei que deu falta, era a falta, não é? Eu achei que foi um lance de falta, mas o Jean-Pierre não gostava. Vamos pegar um pouquinho da torcida do Cruzeiro lá, aqui no fundo do verão, agitando a torcida do Esporte Clube Cruzeiro, as avançadas do Esporte Clube Cruzeiro. É bom o time do Cruzeiro aí, na primeira vez que eu tinha visto o Cruzeiro jogar. Estou gostando do time do Cruzeiro. Até jogou bem com o Cruzeiro, né, Macedo? Nasceu um pouquinho lá... Perdeu um pênalti, né? Atenção! E perigoso aqui, nós... Perdeu um pênalti? É. Eu ia até ter ganhado. O Cruzeiro e o Cruzeiro ajudando. Ação encantada. Bem animada, Cruzeiro! O Cruzeiro! Corotão... Isso é meio perigoso na área do... Teu reliefoso. Estamos ao vivo, direto do Gravataí, Cruzeiro e noia. Opa! Agora é melhor ouvir um chakra aí, acho que eu saio um chakra aí nela, senhor. É, a culpa, senhor. Ah, é? Porque eu faço um quarto tempo, senhor. É, a única que eu tenho aqui é um passageiro. Atenção! Olha o lança! Gol do Cruzeiro! Um gol do Cruzeiro! Um acércimo do Ryan! Vamos cruzir a cabeça! Gol do Cruzeiro! Gol do Cruzeiro! Aqui! Alagoano! Oi? Alagoano! Alagoano! Faz Cruzeiro 1! Novo Hamburgo 0! A torcida agitada aqui no verão! A torcida cruzeirista agitada fazendo festa! Olá! O Caralho! Cuma o caralho! 2! 1! 1! Direto do meu engravatório Olha o ataque do Noia Agora vai esquentar isso, pessoal Olha lá, olha o ataque do Cruzeiro Olha lá, olha o ataque do Noia Ah, não, se jogou Se jogou o atacante Passando as torcedoras Os corpos do Cruzeiro aqui Na frente Nas nossas câmeras Olha lá Atenção, olha lá Não deu nada Um lance Complicado Um lance complicado Nos pareceu o que ali Não pareceu nada Olha lá Atenção, olha o Maia E defesa Do goleiro Do Cruzeiro Mas eu acho que ele marcou Alguma irregularidade no lance Acho que foi alguma irregularidade No lance No lance do Cruzeiro O João Pierre agora não entendi essa parada na partida aqui Não entendi nada Olha o Marcau lá se falta Eu já perco Mas não é muito prático Nessa parada Muito complicado Essa arbitragem Estamos ao fim Estamos ao fim Atenção Olha o ataque do Cruzeiro Atenção Vai o Cruzeiro Está muito Olha o Cruzeiro Olha esse contra-ataque Do Anóia Contra-ataque perigosíssimo Do Sporting Novo Amor Vamos aguardar Atenção Tira a defesa É O Carágrafo O Carágrafo Atenção do ataque do Cruzeiro, olha lá, descanteio, na hora deu tiro de meta. Eu achei que foi descanteio. Na entrada de Jean-Pierre não... O que está achando, senhor? Na entrada de Jean-Pierre está achando. Na topo de cima. Estou achando o povo, mas acho que o placar é muito joelho. Não, eu estou achando o cabelo. Não, eu estou achando o cabelo. Não, eu estou achando o cabelo, não é? Não, eu não estou achando o ataque. Opa! Balança! Balança meio estranho. Vamos aguardar, hein? Melhor, muito jogo. Bom jogo aqui no verão, no estado cerâmica de Gravataí. Hoje, infelizmente, está com as portas fechadas, senhor meu. Mas tem uma bela praça histórica que ficou aqui, na cidade de Gravataí. Estou com a minha cama. A volta do Carlos Henrique Lacerda, com o seu chapéu de Vick. Eu tenho desculpa, mas agora eu não estou mais com o chapéu de Vick. Atenção. Olha o contra-ataque do... Não. Agora vai o... Recuperou o cruzinho no meio do campo. Vamos aguardar aqui, pessoal. Atenção. Olha o ataque. Boa trava! Pecou na... Tá vendo? Não. Não tem. Eu vou para o Blockchain. Esse foi tipo? Desculpa a ver. Não tem. Eu vou parar o ataque. Pode jogar? Eu vou particulars dele. Yo! O Marcelo e a Daiane Boeiras estão assistindo o nosso grande cruzinho com ele. Por que o João Pérez deu uma falta, acho que não está? Não posso acreditar. Não voltou, confiou. Olha a foto do Facebook do nosso grande jogador, Carlos Lacerda. Vamos lá. Agora está aqui de novo com o Mungo. Mas com esse foto, deve haver um levantamento para a área. Acho que o cara não vai arriscar de longe. E arriscou, levantamento para a área. Essa defesa do Cruzeiro. Bem postada, bem armada, pelo nosso amigo Penhúr Pereira. É mesmo, Pereira? É, né, Pereira? É o teu amigo do Cruzeiro aí. Até Cruzeiro. O nosso Hernando Campino. Não é, não é, não é, não é. Está o Campino agitando. Está sendo símbolo dos portos do Cruzeiro. Agitando aqui nessa equipa. Está lembrado do Estádio Vieirão. Olha o ataque do Cruzeiro. Não consegue guardar esse bom ataque. Não é, pessoal? Não é, não é? Com força do Cruzeiro, que tem uma senhora noia. Está aqui na defesa do nóia. Olha, pessoal. Esse contrato não é a pior. É a recuperação. Olha, pagueira. Tu pôs essa duva de Zaga do Cruzeiro. Olha, pô. Bem plantado, bem posicionado. Olha, tá, gente. Atenção. Volta. Ao vivo. Direto do Vinheirão. Cruzeiro noia zero. Passando o homem aqui do... Do Danas Verda, gente. Vamos conferir esse ataque. Oh! Oh! Para a minha foto. É o que eu tive a torcedora do nóia. Capaceta de Vick. Não, capaceta de Vick. Ah, larguei. Atenção. Vou levar o caminho para a área do nóia. A falta do Cruzeiro. Atenção. É o rolê do nóia. Nóia. Vamos nessa direção ao vivo. Direto de Vick. Bataí. No estado cerâmica. Cruzeiro um. Nóia zero. Não foi nada, não. Devei que... Devei que o nosso cruz não é. Atenção. A união estaremos em Caxias do Sul Para fazer o jogo Juventude Internacional Estaremos na nossa excursão Do nosso amigo Flávio Couto Fazendo essa Uma viagem pioneira Para os camados do interior Nós estaremos no Caxo Venal Caxias do Sul Atenção Olha, defenda Opa, não foi nada Se atrapalhou Estamos aqui no Vinhão Em Gravataí Para o estágio de Serenica O Cruzeiro está sediando Os seus jogos Enquanto não estiver pronta A sua arena Encarna a sua Júnica Não foi nada O ataque do Do Cruzeiro Estamos aqui no Vinhão Direto da Bateria Usar até onde for possível Tendo a Bateria Quem está por aí Lacerda Onde é que está o nosso amigo Aqui do lado Onde está ele Aqui no cantinho Aqui Sentado aqui Para tentar ver o nosso amigo João Garcia Oh meu grande amigo João Garcia Estamos ao vivo No Facebook Aqui Do nosso amigo Glorioso Nosso grande comentarista Radialista João Garcia Prazer te ver Nesse grande jogo Aqui Vamos lá Pessoal Estamos aqui No Vinhão Em gravataí 1 a 0 Cruzeiro contra o Móia O líder do campeonato gaúcho Bom jogo Bom jogo Aqui no Vinhão Sábado bom Com uma temperatura agradável Bom Atenção Vem agora Um levantamento Para a área do Cruzeiro Aqui do Novo Amor Vamos agora Tira a defesa Do Cruzeiro Bem postada Bem abada Cima do Cruzeiro Olha o ataque Olha lá Olha lá Se atrapalou Vai Se atrapalou demais Agora novamente Ah Aqui é o tempo Muito jogado 1 a 0 Cruzeiro Bom público Aqui No Vierão Grataí Estamos na transmissão Alvo Transmissão alternativa Via Facebook Cruzeiro 1 Novo Hamburgo 0 Nossas transmissões Não Atenção pessoal Não foi nada Não sei o que o João Pierre Marcou ali Solta Uma magoinha Aqui Tá ciscando a garganta Aqui Esse ventinho Ventinho Com óleo de chuva Aqui E gravata Mas tá bom Também não tá com esse calorão Que nós enfrentamos Aqui Né Lá Certo Para Amiga Se vem A gente Vem tá A chuva Se vem Nós pegamos Calão Aqui Porto Alegre Pegamos Aí No Quando Viremos Resitir Pra Cano A Do Que O Calo Que Eles Precisam Pensarem Olá Pessoal Direito No Vierão Ao Vivo Transmitir O Zero Novo Hamburgo Zero Tchau Tchau Olha lá FALTA Não era pra cair tua mano A falta é dar mausia Vamos lá. 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 Atenção. Olha, deu falta. Deu falta. Deu falta. Deu falta de ataque ou falta da... Atenção. 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 Não sabe o que foi mesmo, cara, senhor. Medimento. Estamos ao vivo no Estádio Vieirão, em Gravataí. Estamos ao vivo, pelo Facebook, Jogo Cruzeiro 1, com o Jogo Zero. Levantamento para a área do Novo Mundo. Boa saída do goleiro do Novo Mundo. O Novo é praticamente classificado, não é, Lacerda? Está líder do grupo, não é? Falta quatro rodadas. Quatro rodadas. Mais uma, duas, três, três, quatro. O Cruzeiro está entre o quinto e você está brigando com o Inter. É, obrigado. Cruzeiro aqui, pessoal. Olha o ataque do Noia. Levantamento para a área. Vê, Lacerda. Defesa o goleiro do Cruzeiro. Passado. Foi falta. Uma grande defesa do goleiro do Cruzeiro. Desenrolado. É, essa arbitragem do Jean-Pierre. Jean-Pierre começa a fazer mais, tem muita conferência, não é prático. Fica dando muita conversinha, muito frufru. Tem eleição em gravataia, amanhã, não é? Eleição amanhã, dia 12. 12 de... Quanto já tem treinos daqui, não é? PSB, PMDB e o PT, não é? Calma, o goleiro do bojão foi caçado do Cruzeiro. É, o bojão estava que nem um prefeito que eu conhecia lá na nossa Gloriosa Maria. Ah, é? Foi caçado também, ficou até o final do mar. Nossa, Deus já trocou o prefeito. Prefeito é outro. Ali é Grenal, né, aquele prédio, ó, do índio e do índio. Aonde? Branco, lá no primeiro. Ah, é mesmo. Tá lá, pessoal. Vê se a pessoa consegue visualizar as bandeiras do índio e do Grenal no prédio aqui. Próximo estádio, viam em gravataia. Nossas amigas gandu, estão olhando essa? Quem? As nossas amigas aqui, as belas gandus. Não vi as nossas amigas aqui, né? Será que foi o mesmo, na excursão do Colorado? A Bruna vai. A Bruna? É, a Bruna é a Colorado. A Bruna é a Colorado. A Bruna é a Colorado. Será que vai na nossa, lá, ou na... Vai na nossa sala, falou, quanto é isso, né? É, na hora. Não, não. Ah, o Rafa Souza. O Rafa Souza, aí, fazendo o nome. O Rafa Souza, trabalho, aí, o Rafa Souza, que foi da Rádio Grenal, aí. O Rafa Souza, não é? Estamos ao vivo pelo Facebook, Cruzeiro 1, 9, 0. Aí, o Noia, para o ataque. Vamos agora, para o lance. O João caiu um pouquinho de gente, não é assim? Caiu, caiu muito. Caiu muito. O Novo Hamburgo tenta atacar, mas o Noia segue. Mas o azar do Cruzeiro é muito bem postado, no meio do campo, no volante. O Cruzeiro está segurando bem o Novo Hamburgo. O amarelo. Amarelo, pronto. Número 3 do Cruzeiro, aí. Auxilia aí, Lacerda. Dão. O Dão. Esse fã não é minha estreita, Dão, aí. O escandu rodando aí pelo Itaú, né, Lacerda. O escandu é para a divisão. A divisão de acesso também é estreita, esse termo aí. Vou dar para o programa, uma palhinha. É a torcida do Cruzeiro. Opa! Não seja o pé, não dá. Não seja o pé, não dá. Opa! Ó, aí foi lá a falta. O jogador não era o Cruzeiro. O Jean-Pierre, olha lá, atenção. Tira a zaga do Cruzeiro. O Jean-Pierre está muito mal no lado de se tornar. Não está dando os amarelos. Não está se pondo na partida. Está deixando algumas jogadas procuristas e linhas seguirem. Se é fico para o bom andamento da partida. Vamos ver. Opa! E a zaga do Cruzeiro. Segue o Noia. Para a sua esquerda, fazer o levantamento para a área do Cruzeiro. Olha o contra-ataque do Cruzeiro. Se for bem a mais, é mortal esse contra-ataque. Demorou demais. Vai ser lamentado. Agora um belo contra-ataque. Poderia o Cruzeiro fazer o segundo gol. Praticamente liquidava a partida. Atenção. Grande defesa do goleiro do Cruzeiro. Outra segunda grande defesa. Atenção. 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 Atenção de bola do goleiro do Cruzeiro. Estamos ao vivo pelas redes sociais, pelo Facebook. Transmitindo. Atenção. 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 assistindo esse jogo ao vivo, Cruzeiro 1 na elha. Caiu um pouco a partida nesse seu finalzinho do primeiro tempo? Caiu muito. É um jogo um pouco monótono. Temos que dar uma melhoradinha. Qual é o que deu lá? Salta! Boa saída! 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 Opa! Uma falta! Boa saída! 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 O que houve lá na série? Eu encontrei um cartão maravilhoso. A Cidonóia tá indignada com a arbitragem de Jean-Pierre. Como é que eles chamam o Jean-Pierre? Van Diesel. Van Diesel da... Veloce... Pode errar esse artigo. Veloce Furiosa e errando. É o Mel Gibson do... Já esqueci o nome do filme. Van Diesel que é do... Até não tem mais na cabeça. Acabou, né? O cara morreu, né? Atenção... O Van Diesel tá falando de outro filme, né? É. Viu um trailer do Van Diesel? Só vai dizer os minutos, que faltam dois minutos, que é a crédito. 1 a 0 para o Cruzeiro Atenção Vamos agredir o Cruzeiro Vamos agredir o Cruzeiro Vamos agredir o Cruzeiro Vamos agredir o Cruzeiro É mesmo monótreo o jogo na nossa. Como eu estava bom, eu sou bom o jogo. Pode dar uma batida. É um balão, ai o... Na zaga do... Termina a partida. Voltamos no segundo tempo. Essa é a bateria do celular.